Qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé Chame no que quiser A palavra é só um símbolo Que é que te traz o vínculo com quem você realmente é Já parou pra pensar o que você sente Mas não pode explicar Que faz o coração vibrar E eu não falo de felicidade Vai além, porque esse fulgur que te arrebata É o que te mata também É um tormento que se apodera de ti Te tira de si Que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir Que transforma o animal em divino O ser racional em poeta do próprio destino E te impele a ser melhor É um mistério de assombro e fascínio Para o despertar de algo bem maior Múltiplo orgasmo Por entusiasmo as pirâmides do Egito Explicam isso mais que a pirâmide de Maslow É quando a alma expressa o seu máximo potencial A manifestação espiritual mais sacra É quando você resolve escutar o seu instinto E nesse instante você ultrapassa o seu quinto chakra O chamado legítimo que vem lá do íntimo É quando a poesia entra em sincronia com o ritmo E te faz pensar Se não fosse isso eu podia até respirar Mas vivo Eu também não ia dar Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar Qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Me diz Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar Qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Calçada do Santa Cruz 2009 Me perguntaram você faz rap? Eu disse sim Então vai lá e prove Não tem ensaio É batalha de freestyle Eu me senti tipo Eminem naquele filme do Itmaio Foi ali que a magia aconteceu Foi naquela hora que eu descobri quem era eu O espírito transcendeu E quando o minotauro apareceu Ao invés de me esconder Me transformei em Teseu Tendeu? Campeão três semanas seguidas E a certeza de que era isso que eu queria da minha vida E que não importava minha origem e meu CEP Eu não ia deixar ninguém falar Esse boy aí não faz rap Não, não é mais brincadeira Agora a fita é séria Aumentei minhas olheiras Aprendiquei minhas férias Na missão 24Hour Big Jack Bauer Meu trabalho, minha hora extra e meu happy hour Foi como se os Black Powers Tivessem me feito um chamado Pra eu ser mais um soldado E cultivar esse legado Foi pra isso que eu vim Eu vejo assim Não fui eu que me apropriei do rap Foi o rap que se apropriou de mim Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar Qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Me disse Por que que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar Qual é sua razão, qual é sua missão O que é que faz seu coração vibrar? Conhecer é sabedoria Conhecer a si mesmo é iluminação O sábio já dizia Dominar o outro é demonstração de poder Dominar a si mesmo é a verdadeira força Dominar o outro é demonstração de poder